Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio-dia e consultoria e hoje eu quero falar com você sobre ata de treinamento. Esse é um documento muito importante que não só nos ajuda a controlar os treinamentos que foram realizados, como também é um documento obrigatório exigido pela fiscalização sanitária. Então, se você quer entender mais sobre esse assunto, fica comigo aqui, tá? Me conta aqui de onde você é, você que está chegando aqui no nosso meio-dia, quero conhecer mais você. Deixa eu ver quem está aqui comigo. A Flávia, Lu, Rosângela, Janice, Doce Tempero, Ingrid, Nutri Nutrir, Futura Nutri, Áurea Danis. Sejam bem-vindos ao meio de consultoria. O pessoal vai chegando, vai entrando. Hoje nós vamos falar sobre documentação obrigatória, que é a ata de treinamento. Quem aqui já deu treinamento? Quem aqui já fez essa ata? Sabe que documento é esse? Me conta aqui para eu saber. Quero saber se vocês já estão atuando, se conhecem as documentações. A Pamela está aqui também, Ana Cláudia, Lu, Ingrid, Fabi, a Cássia. Sejam bem-vindos ao meio-dia. Me conta aqui de onde você é, para eu conhecer melhor você. Débora também está aqui. A Larissa, pessoal chegando. Vamos falar, então, da ata, gente. Sempre que você realiza um treinamento, é importante que você comprove que esse treinamento foi realizado. Existem três assuntos que devem ser abordados nos treinamentos quando você está trabalhando com boas práticas, tá? Então, se você é um consultor, se você é um RT, um gestor de UAM, se você é o responsável por treinar a equipe do estabelecimento onde você atua, é importante você saber que a fiscalização sanitária exige alguns temas específicos, tá? Então, claro que eu posso treinar a equipe sobre qualquer assunto. Os treinamentos, eles estão livres. Sentiu necessidade? Treine. Ah, eu preciso treinar a equipe em relação à coleta de amostras, em relação ao recebimento. Eu preciso treinar a equipe em relação ao controle de temperatura. Sempre que sentir necessidade de um treinamento, treine. O que você não pode esquecer é que existem treinamentos obrigatórios. E aí, a nossa legislação sanitária federal, que é a RDC 216, exige que a equipe seja treinada periodicamente em relação a três assuntos. Manipulação higiênica dos alimentos, higiene pessoal e doenças transmitidas por alimentos, tá? Então, esse é um assunto que a gente tem que ir trazendo pra equipe, reciclando, entrou pessoas novas, traz o treinamento. E sempre que der esse treinamento, desses três assuntos, seja esse treinamento tudo num só, né? O único treinamento falando de tudo isso, ou treinamentos separados, a gente precisa fazer a documentação, tá? Que a gente chama, assim, mais no dia a dia como a ata de treinamento. Na legislação, ela não tem esse nome, tá? Mas, é uma ata porque é como se fosse uma lista de presença, onde a gente registra as pessoas que participaram, todo mundo assina. A gente também coloca carga horária, data, conteúdo programático, responsável pelo treinamento. Então, é aquele documento que realmente registra, né? Assim como a gente tem o controle de temperatura, que registra temperatura. O registro de recebimento, de higienização, que a gente já falou aqui nos últimos dias. A gente também tem que registrar que o treinamento foi dado. Então, eu tenho que saber quando ele foi dado, por quem foi dado, qual assunto foi tratado. Qual foi a carga horária? E quem participou, né? Então, essas informações são muito importantes. Pra que quando o fiscal passar, ele entenda que a equipe tá sendo treinada. Que eles são realmente treinados periodicamente. Então, a gente sempre vai arquivar essas atas de treinamento. E quando tiver uma pessoa nova na equipe, é importante treinar essa pessoa, tá? Seja ela em grupo com todo mundo, ou ela sozinha, treine e registre também. Porque vai fazer parte do... Da documentação obrigatória do estabelecimento, tá? Olha só, Fabrinha de Cachias do Sumi. Contem aqui de onde vocês são, pra eu conhecer mais sobre vocês. Rosângela, eu tô na 5 anos, por exemplo, estou me atualizando. Que bom, é muito bom se atualizar mesmo. Esse mercado muda muito. Quem não se atualiza, a gente fica pra trás, viu? Sou com dificuldades com alguns funcionários com barba. Sempre orientando, treinamento, etc. Rosângela, você é consultora ou você é RT desse estabelecimento? E conta aqui pra eu saber, tá? Então, gente, esse documento, ele é um documento que faz parte ali do dia a dia, sabe? Do funcionamento. Então, é um documento que a gente sempre vai estar usando, elaborando, por conta dessa obrigatoriedade de registrar o treinamento, né? E aí, esses treinamentos com esses temas específicos, principalmente, porque está lá na instalação, a gente tem que comprovar que a equipe foi treinada, tá? Olha só, a Kathleen do Rio de Janeiro está aqui com a gente também, seja bem-vinda. Então, no seu dia a dia, como consultor, como RT, como gestor de UAM, você vai perceber que tem muitas documentações que precisam ser elaboradas. Além do manual do POP, que são as mais conhecidas, mais famosas e até mais complexas, existem vários registros que a gente precisa utilizar. E não só os que são obrigatórios, mas também registros que a gente percebe que são necessários. Por exemplo, essa semana eu falei pra vocês sobre o registro de recebimento. Ele não é um registro, é uma planilha obrigatória. Mas ele é muito importante, gente, não dá pra fazer recebimento sem registro. Vira uma bagunça, vira uma loucura. A gente não tem controle nenhum do que está chegando, quando chegou, como que chegou, quem que recebeu, qual temperatura que estava e a validade. Então, assim, a gente tem que ter registro pra muitas operações, porque senão, realmente, a gente perde completamente o controle. Quando a gente tem registro, a gente tem ali realmente marcado quem fez, quando fez, quais foram as condições daquela operação. Então, como consultor, você trabalha ali no estabelecimento do cliente, não só pra ajudá-lo a atender a vigilância sanitária. Você também trabalha ali, claro que de acordo com o seu contrato, mas você trabalha ali também com o objetivo de fazer com que o estabelecimento dele funcione melhor. Pra que tenha uma organização, pra que as operações sejam padronizadas, pra que os processos aconteçam da melhor forma possível, minimizando riscos de contaminação, minimizando falhas nas operações. Então, a gente usa muitos registros, a gente usa muitas planilhas. Eu gosto muito de registrar muitas operações, mesmo que no começo essa implantação seja um pouco complexa pra equipe. Quando eles pegam o jeito, vai que vai, passa a fazer parte da rotina deles e é muito importante. A gente consegue entender tudo que tá acontecendo, pro processo de consultoria é muito importante, pro funcionamento do estabelecimento também. E a gente consegue realmente avaliar esse local, analisar, entender o que tá acontecendo, saber o que pode ser melhorado. Muito importante na qualidade, exatamente, registro onde foi utilizado, que dia. Não entendi sua pergunta, Fabi. Escreve ela de novo pra eu entender, tá? E aí, gente, como consultores, né, na nossa rotina, como eu disse, esses registros vão nos ajudar a analisar o local, a avaliar o local, a entender o que pode ser melhorado, entender se precisam de treinamento de novo em relação a algumas operações. E o registro é aquela, como o próprio Nau já diz, né, ele registra tudo o que aconteceu. Então, pra controlar operações, é a melhor forma. Não tem outra forma da gente ter controle sem que a gente saiba quando a operação foi feita, por quem foi feita, né. Se eu for cobrar alguém, se eu for orientar alguém, se eu for treinar alguém, né, eu preciso analisar esses registros pra saber dessa necessidade. Então, e o legal do registro é que, tipo, ele é a minha ferramenta quando eu estou ausente, né. Então, assim, a operação aconteceu e não foi na minha presença. Então, ele registra justamente pra quando eu voltar lá numa próxima visita, eu possa, ou até num horário, aconteceu num horário que eu não trabalho, se eu sou RT ou se eu sou gestor de UAN, que eu tô mais tempo ali no estabelecimento, né, eu visito mais vezes. Eu, aconteceu num horário que eu não estou, eu consigo saber quem fez, se foi feito, né, porque o registro nos dá essa informação. Ter um registro do produto onde foi utilizado? Não entendi. Registro do produto onde foi utilizado? Me explica melhor, Fabi. Eu tô quase entendendo a sua pergunta, só quero ter certeza do que você tá falando pra eu responder certinho, tá? Então, é importante que você consultor, você RT, você gestor de UAN, você tenha ferramentas de trabalho. Os registros, eu chamo de ferramentas de trabalho, por quê? Porque eles ajudam no resultado do meu trabalho. Eles ajudam a ter um melhor controle do meu trabalho, eu saber quais são as melhores decisões que eu devo tomar, eles me ajudam a entender os processos, o que está acontecendo. Então, acaba se tornando uma ferramenta, porque assim como um pedreiro, né, uma cabeleireira, uma manicure, tem suas ferramentas de trabalho, e essas ferramentas facilitam o trabalho deles, as planilhas, né, os registros nos facilitam também, nos ajudam a facilitar o nosso trabalho também. Porque eu consigo analisar melhor, eu consigo melhorar processos, eu consigo padronizar processos e ter registros disso. Então, são ferramentas que vão ajudar no nosso trabalho. Continuando sobre o assunto falado, eu sou consultora, para ele achar que é barman e não precisa tirar a barba. Como proceder nessa situação? Rosângela, você é consultora, certo? Você já orientou? Já? Já treinou? Já. Você falou que fez. Treinou, já orientou? Só a parte você já fez. Acabou esse assunto. Chega de falar de barba com essas pessoas, eles já sabem. E a decisão é deles de tirar a barba ou não. Se você fosse uma RT, seria uma outra história, tá? Mas como consultora, você não responde pelo local. Gente, qual que é o papel do consultor no serviço de alimentação? Qual que é o papel do consultor? Como o próprio nome já diz, o cliente nos consulta para saber o que pode ou não pode fazer, para ter direcionamento das melhores soluções, as melhores estratégias. Mas a decisão de implementar o que a gente está falando ou não, é do cliente. Então, qual que é a sua função agora, Rosângela? Fulano de tal, a pessoa que te contratou, o dono gerente. Ele, você vai fazer uma reunião com ele, vai falar só, sua equipe já foi orientada de que não é permitido barba. Na legislação, artigo tal da legislação tal, está dizendo que não pode barba. Sua equipe já foi orientada, já foi treinada, já foram avisados. Então, agora, cabe a você, que é dono, definir o que você vai fazer a respeito disso ou não. Tudo bem? Sua equipe já foi treinada, já foi orientada, então, agora é contigo. Importante você saber que não é permitido. Então, se você permitir que essa pessoa continue com barba, as consequências são suas. Como consultor, gente, o nosso papel é orientativo. O nosso papel é mostrar o caminho. O nosso papel é direcionar as melhores soluções, as melhores estratégias. A gente não pode impor mudanças. Então, fica a critério do nosso cliente atender as nossas orientações ou não. estando ciente, claro, das consequências também. Por isso que eu falei, faça uma reunião com esse dono, com esse gerente, explique e deixe que eles tomem as decisões a partir daí. Como consultor, gente, a gente não tem que ficar se desgastando, sabe, com esse tipo de situação. Por quê? Porque o que é esperado de mim? A orientação. O que é esperado de mim? A sugestão, a solução, né? As possíveis soluções que existem para aquele problema. E aí, se o meu cliente vai acatar o nome, escolha dele. Então, como proceder? Informando o seu cliente que a equipe já foi orientada, treinada e avisada. Cabe a ele, junto com a equipe, definir o que eles farão. Certo? Então, eu percebo que tem vocês como consultoras... Gente, claro que é o meu desejo também que as pessoas tirem, né, a barba no caso do exemplo, ou então que a pessoa faça a adequação, que a mudança aconteça, é a nossa vontade. Mas o nosso cliente, ele tem a opção de escolher. E aí, eu vou voltar naquele exemplo que eu sempre trago para vocês aqui. Você vai numa consulta médica, tá? Todo mundo aqui já foi. E aí, o médico fala para você assim, ó, fulano, ciclano, você tem que fazer atividade física, tá? Ó, tem que beber mais água. Você precisa reduzir o consumo de gorduras, tá? Com colesterol alto, tá, né, a vitamina tal tá faltando. O médico fala, não fala? Você vai lá, você paga a consulta, o médico te atende. E aí, ele fala para você, ó, faz mais atividade física, bebe mais água, melhora a sua alimentação, para melhorar o resultado dos seus exames aqui. Ele falou, não falou? Ao sair da porta da consulta médica, até sua casa e viver sua vida, a escolha de beber mais água, comer melhor e fazer atividade física não é sua? Sua. Qual que é o papel do médico? Te orientar. Dizer o que você pode ou não fazer, em relação ao que é o resultado dos seus exames, em relação aos sintomas que você tá apresentando. O médico não vai te forçar a tomar nada, a fazer atividade física, ele vai te orientar. E aí, cabe a você escolher fazer ou não. Entende? É a mesma coisa, gente, o nosso trabalho. É exatamente a mesma coisa. Não à toa que consulta, consultoria, né, tá tudo aí na mesma coisa. Por quê? Porque o nosso papel é orientar. Nós somos os profissionais que têm o conhecimento que o nosso cliente não tem e temos, então, a possibilidade de orientar o que ele pode fazer ou não. A escolha vai ser dele. E as consequências das escolhas dele também. Exatamente como no médico. O médico falou pra você parar de comer gordura, falou pra você fazer exercício, falou pra você beber mais água. Você não faz? As consequências são de quem? Suas. O médico tá lá vivendo a vida dele, tá lá atendendo os outros pacientes dele. O médico não vai ficar chateado, se desgastando, porque você não quis fazer o que você tinha que fazer. Então, com você, consultor, consultor, é a mesma coisa. Tá? Você analisa o local, identifica as falhas, aponta soluções. E no que for necessário a sua ajuda, você vai estar ali pra orientar, pra direcionar, pra botar a mão na massa e mudar o que tiver que ser mudado. Agora, quando o cliente não quer fazer uma das mudanças, é uma escolha dele não fazer. Tá? Registra lá no seu relatório de visitas, onde você já registra tudo. segue o barco. Continua aí com o seu processo. Tudo bem? Mais alguma dúvida, gente? A dúvida da Fabi, ela colocou aqui? Acho que não, né? Bom, então, voltando ao nosso assunto da ata, ela é um documento que vai registrar, então, o treinamento que foi realizado. Principalmente os treinamentos que a fiscalização sanitária exige. Então, sempre que você der um treinamento de higiene pessoal, de doenças transmitidas por alimentos, de manipulação higiênica dos alimentos, registre. Tem novos funcionários? Aplica o treinamento, registre. Esse documento vai ficar arquivado lá junto com as demais documentações do estabelecimento, com os outros controles, com as outras planilhas, vai ficar lá arquivado. Quando o fiscal vier, o seu cliente tem que apresentar esse documento, essa ata que registra que o treinamento foi dado. Como eu falei para vocês, a gente tem vários documentos que a gente usa na consultoria. Controle de recebimento, controle de desperdício, controle de temperatura, vários tipos de controle de temperatura. A gente tem controle de pragas, controle de saúde, controle de higienização, a ata de treinamento. Então, o consultor, o RT, o gestor de olho, enfim, trabalha com muitas ferramentas, muitas planilhas, né? Aqui no consultor de alimentos, a gente tem um curso completo sobre isso. Nesse curso, qual que é o meu objetivo? Te ajudar a usar as ferramentas do consultor de alimentos. Então, nesse curso, você vai aprender quais são as planilhas que você pode utilizar nas suas consultorias, como preenchê-las, como usá-las no dia a dia, quando usá-las, e até se elas são obrigatórias ou não. E aí fica a seu critério usar as que não são obrigatórias nos seus processos. Nesse curso, além de eu te explicar como usa cada planilha, você vai ter acesso a essas planilhas. Então, você precisa, você precisando, né, da planilha, você baixa ela, ela é editável, você pode ajustar ela do jeito que você achar melhor, imprime e usa ali nas suas consultorias. Nesse curso também, tem os checklists da RDC 216, onde eu te ensino como usar e quando usar. Ele está todo desmembrado para que você possa usar as partes do checklist em momentos diferentes se você precisar, que são mais legais e mais eficiente para as suas consultorias. Os checklists não são editáveis porque a gente não edita legislação, mas eles estão prontos também para você imprimir e você utilizar. Então, sabe aquele curso que vai trazer praticidade, facilidade para o seu dia a dia? Se você não tem ideia de como fazer uma planilha, se você não sabe nem por onde começar, se você não sabe nem quais planilhas são importantes, esse problema acabou. Por quê? Porque a gente tem um curso com tudo isso, todas as planilhas que você precisa para atuar, tá? E aí é só você assistir a aula para aprender como que preenche, imprime e usa. Gente, mais fácil que isso, não tem, né? Maiara, e treinamento sobre a importância da etiqueta de fracionamento, procedência? Quais pontos principais serem abordados? Ingrid, né? Então, gente, treinamento, eu não gosto de trabalhar com treinamento engessado, tá? Então, assim, quais são as necessidades que essa equipe tem desse treinamento? O que que eles já sabem? O que que eles não sabem? Tá? Se for uma equipe que não sabe nada, todos os detalhes devem ser abordados. Tudo que diz respeito à etiqueta, ao fracionamento, procedência, quais são as operações relacionadas a isso, a importância, as consequências de não colocar, de não fazer, você tem que falar. Entende? Então, tudo depende do público com quem você está falando. Eles precisam saber do zero, porque é um negócio que a gente está implementando agora. Então, fale sobre tudo, mesmo que seja um treinamento mais longo. Não, Mayara, eles já sabem e a gente só precisa melhorar essa operação. Então, você pode já ir direto ao ponto as dúvidas e as falhas que eles estão cometendo, tá? Gente, trabalhar com treinamento muito engessado é ruim porque ele não vai vir de encontro com a necessidade que a equipe tem. Então, eu vou falar aqui tópicos para você falar, mas pode ser que essa equipe precise mais a fundo, precisa de mais informações. Então, entenda o que essa equipe precisa, de onde eles estão partindo, quais conhecimentos que eles têm sobre isso ou não, não tem nada. E aí, monte seu treinamento baseado no que a equipe precisa, tá? O relatório de visita tem que ser feito na ata? Ana Maria, não. São documentos diferentes, tá, gente? Relatório de visita é um, ata é outro. A ata só tem o objetivo de registrar o treinamento. Fiz o treinamento, faço a ata, arquivo a ata. Relatório de visita eu elaboro cada visita que eu faço, se você é consultor, tá? Então, visitei hoje o estabelecimento do meu cliente. Lá eu observei coisas, eu corrigi coisas, eu orientei, eu modifiquei coisas, a gente fez um treinamento. Então, tudo que eu fiz nessa visita eu vou registrar no relatório de visitas, tá bom? Então, são documentos completamente diferentes. Ingrid, acho interessante você fazer, apesar de não ser um assunto obrigatório, pelo menos segundo a RDC-206, acho interessante ter uma ata assim, não tem problema. O que eu não posso, gente, é não fazer uma ata nos que são obrigatórios, tá? Agora, Maiara, treinei a equipe sobre recebimento de alimentos, é um assunto obrigatório? Não. Ah, mas eu queria fazer uma ata. Faz, pode fazer, tá bom? O controle de desperdição então obrigatório para uma eventual fiscalização? Gilberto, segundo a RDC-216, não, tá? Mas para o funcionamento do estabelecimento é um baita de um registro, né? Eu registrar os desperdícios, eu saber quais são eles, né? Quanto que eu estou perdendo de dinheiro de alimento com esse desperdício e eu poder começar a controlar essas operações a partir dessas informações, faz muita diferença, né? Então, apesar de não ser uma, algo obrigatório, é algo muito essencial. Hoje eu não respondo por nenhum estabelecimento, tá? Eu atuo somente como consultora. Já atuei como RT e há anos atrás, mas hoje não, não pego mais RT, tá? Hoje eu atendo só como consultora mesmo. Para mim é melhor. Para minha agenda, para o meu trabalho. agora já atuei como RT, foi uma baita de uma experiência, me ajudou a crescer muito também como profissional, mas hoje não tenho interesse em ser RT mais, né? No momento. Vai que surge uma oportunidade aí e a gente assume de novo, mas não é algo que me interessa no momento, tá? Com relação às suas técnicas, pode cobrar de forma separada as operacionais e as gerenciais ou o ideal é cobrar um valor único pelas duas? Mozart, né? Mozart, separado porque são planilhas completamente diferentes, que envolvem serviços completamente diferentes e não necessariamente o seu cliente vai querer as duas, tá? Pode ser que ele quer operacional, que é para padronizar as receitas dele e não necessariamente ele quer de custos, tá? Ou não quer naquele momento. Então, sempre separado porque são planilhas completamente diferentes, onde você vai ter trabalhos diferentes, tá? Lembrando que a gerencial depende da operacional. então, se o cliente quiser a gerencial, ele automaticamente vai contratar outra. Só que são serviços diferentes, separados. Você pode cobrar os dois no mesmo contrato, tá? Mas eles são serviços diferentes. Por quê? Se a técnica operacional eu vou ter que ir lá, vou ter que pesar, vou ter que fazer todo esse trabalho de coleta de dados. A gerencial, não, eu já tenho os dados. Então, a gerencial é algo que você vai fazer na sua casa, preencher a planilha para o cliente, né? A ficha técnica para o cliente e só entregar. Então, são serviços diferentes, tá? Com valores diferentes, com certeza. Se for uma proposta para ser RT, mas nunca atuei nessa área, eu estou meio insegura. Sabrina, o que está te impedindo de começar? Por que você está se sentindo insegura? Se é falta de conhecimento, se é falta de preparação, precisa buscar essa preparação e esse conhecimento, tá bom? Então, aqui no Consulador de Alimentos nós também temos curso para RT. Se você quiser conhecer, me chama aqui que a gente passa as informações, tá? Mas se for falta de conhecimento, falta de preparação, isso é muito fácil de resolver, tá? É só buscar o conhecimento certo, a preparação certa, que vai te trazer os direcionamentos certos para você começar. Gente, então é isso. Falamos sobre a ata, falamos de vários assuntos também, mas falamos sobre a ata. Falei para vocês sobre esse curso de planilhas, que para mim, todo consultor de alimentos precisa ter suas ferramentas de trabalho. São ferramentas indispensáveis se você quer ter excelência, se você quer ter controle, se você quer principalmente se sentir segura e preparada para elaborar essas, para usar na prática nessas planilhas, porque elas já estão prontas. Então, se você precisa dessas ferramentas, se você não tem nenhuma planilha, se você não sabe nem por onde começar a respeito disso, esse curso é feito para você, tá? É um curso com certificado, se você tiver dúvidas, você pode falar comigo pelo portal que eu respondo você. Então, realmente, é para você ter essa praticidade, essa facilidade, e essa segurança na hora de usar as planilhas no estabelecimento dos seus clientes. Certo? Gente, quero agradecer a presença de vocês aqui hoje. Um ótimo almoço, um ótimo dia, que Deus te abençoe. Até a próxima!